Oi eu sou a Ju e eu sou a Diele e cadê a Laura e tá começando mais um vídeo no canal e sem enrolação Oi gente ela vai chorar aí é hoje o vídeo aleatório como vocês já sabem a gente tava aqui fazendo uma caminhada aqui é o lugar que Laura ama que é no parquinho e a gente sabe a gente só tem a gente aqui é não tem muita gente e a gente vai fazer uma competição ver quem termina e menos tempo de fazer todos os brinquedos aqui tá bom então vamos lá bom e elas estão fazendo caminhada vai ter que deixar aquele escorregador aí subir isso aqui depois eu vim naquele outro escorregador pode passar logo depois vai ter que rodar em ao redor daquele negócio aí depois que tem que fazer aquilo ali porque eu já falei aquilo ali tem que rodar em volta dele aquele ali teria que passar que fazer aquilo que eu faço aqui eu não dou conta não sei consegue tá mas então tem que passar ali e depois tem que fazer o que ali naquele aquele ali tem que passar no ferro dentro assim e atravessar o outro também sair não tem de nada Bora só rodar ele não é lá ó tem que fazer meu Deus caiu coitada passar aqui passar aqui passar aqui aí depois aquilo ali vem para esse que tem que passar aqui não tem que fazer uma flexão uma flexão sei lá como é que chama é tem que fazer uma e depois passar debaixo daquilo depois depois a gente tem que passar ali subir e descer e triscar no escorregador que vai ser o ponto de parada uma competição muito longa vem bora lá por laura porque ela é muito agoniado tá laura pera aí bora ali para o bônus o ponto de início 1 2 3 já vai laura 1 2 3 o minuto tá contando aqui na gravação do vídeo bora lá fala a instrução para ela juliana vem aqui laura aqui aqui corre 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 vai sobe 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 do outro lado vai ela não dá conta de virar lá em cima então faz desce duas vezes é a mesma coisa desce 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 ela vai ter que subir duas vezes então tadinha ué tem que completar que maldade agora sobe do outro lado aqui escorregador é isso que a gente laura laura vai 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 laura você consegue vai neném escorrega rápido 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 corre neném pra você ganhar pra você ganhar tá gelado corre 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 vem aqui vem roda 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 só roda roda corre aqui ao redor ela quer rodar por dentro ai meu deus ensina ela juliana ela quer complicar a vida dela complica minha filha ali gente já sabe né pronto bora aqui laura juliana ajuda ela mas não aqui 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 você vai subir vem ali ajuda ela mas não ajuda assim então deixa ela ver sepra isso embora só segura só as pernas dela vai vai solta ela ela tá falando ela tá falando consegue Vai, Laura Vai, Laurinha Vai, Laurinha Agora você desce A sandália Vem, Laura, pra esse aqui Aqui, Laura Do jeito que você fez aqui Aqui, do jeito que você fez Entrou aqui, saiu No outro Nesse Passa lá embaixo E nesse Vem, Laura, vem Nesse último, nesse último Passa, passa Agora vem aqui e faz o que você mais gosta Ai, meu Deus, caiu Deu errado Esquece, vai E vamos vencendo Vai, uma vez Ela quer rodar Vai, pronto, agora passa aqui embaixo Passa aqui embaixo Passa aqui E passa aqui Agora trisca lá no escorregador Ainda tem esse Esqueci Vai, sobe, sobe O tempo é 3 minutos e 4 segundos Corre Vai E desce agora Pronto, agora desce E eu já vou esperar você no final Eu vou fazer isso em um minuto Trisca, Trisca Pega Pega nele Aê, ganhou De 3 minutos e 20 segundos Agora a Juliana Um, dois, três e já Peguei desprevenida Vai Sai daí, Laura Aqui Corre Corre Aqui Vai lá no outro E falhou E falhou Eu achei Eu achei Fui ao contrário, mas valeu Deu errado de novo Bora ver se o tempo está passando Caiu O Juliana Você está perdendo o seu tempo Tá Agora volta e faz aquele ali Que você não fez Que a menina estava lá Quero ver eu fazendo isso Misericórdia Vai lá no outro Bora Ignora o barulho de lá Estarando Pronto, seu minuto foi de 2 minutos Ai gente, estou cansada Açanhada Como eu já falei pra vocês Ai que lindo Olha os passarinhos cantando Como eu falei pra vocês O tempo de Juliana Foi de 2 minutos E o outro lado Foi de 3 minutos Tá bem que ela não sabe Que eu ganhei Porque se ela Souber que eu ganhar Vocês sabem, né? Chora E a competição Ia ser de nós três Só que Chegaram um bocado De crianças Ali Aí ficou É Laura estava chorando Não quer ir embora Quando vem aqui É desse jeito Mas enfim Juliana ganhou Ai Até que enfim, né? Até que enfim Como é que Laura ia ganhar No competição Juliana versus Laura, né? Claro, né? Claro Que já estava óbvio Laura ainda dava uma paradinha Caia, levantava E seguia em frente É isso, gente Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Comenta, compartilha Curta a nossa página No Facebook Judiel Ofc Isso aí E um beijão E até o próximo vídeo Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho